Pouca vergonha. Eu vi aquele menino, um oligueto, que eu vi meninote, beijando aquela moça chique, né? Tá errado, não é, minha filha? Errado por quê, papai? Mas ela é mais velha do que ele. E o quê que tem de mais? Tá vendo como é que o senhor é? Amor, não tem idade. Quem disse que as coisas têm que ser assim ou assado, papai? O senhor não vê que o mundo mudou. Que é bom pro vovô, não é bom pro meu filho. Filho? Mas você... Papai, o senhor tá vendo como é que o senhor se precipita? Como é que o senhor pensa nas coisas? Não é nada disso, é uma expressão, uma maneira de falar. Eu só quero trabalhar. Eu quero ser uma cantora, é o que me faz feliz. O senhor não quer me ver feliz? Quero, mas eu podia ser feliz em casa, com filhos. O senhor deu azar, papai. Eu nunca ia ser feliz assim. Mas tem muita gente que é. Tem, tem sim. Mas são diferentes de mim. Quer dizer que você não vai voltar pra casa mesmo? Por enquanto, não. Mas eu adoro o senhor. E eu tenho certeza que quando eu gravar meu primeiro disco, o senhor vai sair contando pra todo mundo. Pode ser. Mas como é que eu faço pra parar de me preocupar com você saindo à noite? Eu nem consigo dormir. Papai, olha pra mim. Eu já cresci, eu tô bem grandinha. Eu sei muito bem cuidar da minha vida. Então, você não se importa, não é, Lalinha? Não, pode levar. É uma gracinha. Pronto. Tá dormindo, bem calma. Então vai, se arruma logo, anda. Senão a gente vai chegar atrasado. O remédio que o doutor Pedro Henrique receitou é tira e queda. Olha, Cris, eu não vou pra jantar nenhum, viu? Eu vou te levar e depois eu te busco. Meu Deus, por quê? Você acha que eu vou deixar a mamãe desse jeito? E também tem o Fernandinho, não dá? Ah, a Lalinha cuida deles, não é? Eu cuido, sim. Não, pode deixar, Lalinha. Pode deixar. É responsabilidade minha. Ah, meu Deus, é sempre assim. Ah, desculpe, vai, você tem razão. Então, o que você acha? Estou bonita? Como é que a mente, Fausta? Eu não sei onde é que você anda com a cabeça. Me passam tantas coisas pela cabeça, tantas. Mas convidar o Evaristo e a Glória... Ah, o Evaristo esteve no jantar no outro dia na sua casa. E Glória foi você mesmo que o mandou dar corda pra ela. Sim, mas não precisava exagerar, né? Graça. Dá uma graça, Cris. Ah, se não fosse você... Só não pode provocar o Luiz Fernando, tá bem? Ah, eu sei. Sabe que ele ficou tão modificado depois da carta? Quem não quis vir ao jantar, Luiz? Ah, problemas lá com a mãe dele, ele ficou preocupado. Você não sabe que a dona Carmen anda prontão. Posando de biquíni? É, de biquíni. Na verdade, não era pra ser de biquíni, era pra ser de maiô. Mas na última hora, a produtora de moda e a figurinista resolveram mudar. Não sabe como é que é? A gente não manda. A gente faz, né? Pronto. Atrevidinha você... Se a gente não for atrevidinha, a gente não chega a lugar nenhum. E quando é que sai essa revista? Nas bancas? Espera, você vai ver nas bancas. Trocando segredos? Nós não temos segredos pra você. Não. Será? Seu copo está vazio. Por quê? 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 Eu espero que você me perdoe esses minutos de atras. Deixa eu te apresentar. Ah, sim. Bahia? Gabriel Lencastro. Muito prazer. Não vai. Meu Deus. Mas que surpresa, Mundi. Isso é Gabo, Munanê. Condessa. Ah, eu não sabia que vocês se conheciam. Brasil. Assim muito, muito. Mas é claro, Gabo. Por que você não me avisou, querido, que viria ao Brasil? É que eu decidi tudo assim muito em cima da hora. Ah.